Senhor Deus querido, Deus amado, nós estamos aqui como uma só força, orando pela nossa nação. Diz a tua palavra que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar, orar, buscar a tua face, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. A nossa terra precisa ser sarada, o nosso Brasil precisa ser sarado, nós precisamos ser sarados da corrupção, nós precisamos ser sarados do jeitinho brasileiro, nós precisamos ser sarados daquela máxima de que todos têm que levar vantagem sobre os outros. Nossa cultura precisa ser sarada, para nós termos uma cultura de honestidade, a nossa política precisa ser sarada, as nossas escolas precisam ser saradas, a nossa saúde precisa ser sarada. Senhor, nós colocamos o nosso Brasil nas tuas mãos, diz a tua palavra, ó Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, nós estamos aqui professando a nossa fé, estamos aqui como um povo que acredita, que acredita em um Brasil melhor. Não um Brasil que professe a nossa religião, não é isso, mas um Brasil que tenha princípios de Deus. Deus, que as pessoas façam tudo com excelência, que as pessoas façam tudo para glorificar o teu nome, que as famílias te sirvam, que os profissionais façam tudo com excelência, que os pais procuram seus melhores pais, que as mães procurem ser as melhores mães, que os filhos respeitem os seus pais, respeitem as autoridades constituídas, que se insinem no nosso país, respeitem as autoridades constituídas. A oração pelas autoridades, Senhor, nós estamos aqui para pedir a tua bênção nesse lugar, que é central no nosso país. A praça, ó Deus, onde estão reunidos todos os poderes, e aqui nós queremos pedir que o teu poder venha sobre nós. O princípio de todo o poder que é teu, porque o Senhor estabeleceu toda autoridade, porque o Senhor estabeleceu tudo o que existe, porque o Senhor estabeleceu essa cidade como bem professor, o presidente que a idealizou, que nesse lugar seriam tomadas as decisões, seria o cérebro desse país. Senhor, nos dê a mente de Cristo para esse cérebro, para que tenhamos decisões acertadas, para que tenhamos decisões que agradam ao Senhor. Nós entregamos o nosso Brasil nas tuas mãos, repreendemos todo o mal contra o nosso Brasil. Toda a ação, toda a potestade maligna, nós repreendemos em nome de Jesus. professamos, ó Deus, o teu reino nesse lugar. Pedimos que o Senhor venha reinar nesse lugar, que emane, ó Deus, dessa cidade, a tua graça. Que emane dessa cidade, ó Deus, a tua luz, para que o nosso Brasil tenha dias melhores, para que o nosso Brasil venha a ser referência no mundo de um povo educado, honesto, trabalhador, de um povo que faz tudo com excelência. Que tenhamos isso na nossa cultura, uma cultura, ó Deus, uma cultura que reflete a tua graça, que reflete a tua presença em nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor Deus, pelo nosso Brasil. Entregamos o nosso Brasil nas tuas mãos. E hoje aqui, ó Deus, com as mãos estendidas para a nossa grande bandeira, para o pavilhão nacional, nós te pedimos, Senhor, abençoe o nosso Brasil. Reina sobre o nosso Brasil, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém.